Coca-Cola dá mais vida ao dia de curtir. Coca-Cola, Coca-Cola, dia de se divertir. Coca-Cola, pra acompanhar, tanta coisa para se olhar. Coca-Cola dá mais vida, tudo que vim tá. Coca-Cola dá mais vida ao dia de curtir. Coca-Cola, Coca-Cola, o dia de se divertir. Coca-Cola, pra refrescar, tanta coisa para se olhar. Coca-Cola dá mais vida, tudo que vim tá. Coca-Cola. Coca-Cola.